Olá, boa tarde. Tem algum espírito aqui? Sim. E quantos espíritos vocês estão aqui? Tem de seis. Vocês estão precisando de ajuda? Tem de falar. Ela está. Eu estou retornando aqui para uma visita. Eu já estive aqui com o Rafa. E eu gostaria de saber se tem algum espírito que conhece a gente. Se lembra quando a gente esteve aqui? Eu lembro. Bom, pessoal, vamos retornar aqui à nossa visita. Vamos tentar ajudar, vamos tentar auxiliar os irmãos que não tiveram a mesma sorte na outra oportunidade e que ainda estão aqui. E como eu digo sempre para vocês, tudo é um movimento. O espírito está sempre se movimentando. Alguns conseguem passar para o plano de tratamento espiritual, mas sempre, por conta da energia, acaba vindo outros espíritos. Vamos lá, vamos recordar. Para quem não conhece ainda o local, já faz o que, Rafa? Quanto tempo a gente esteve aqui? Faz quase um ano. Quase um ano. Uns dez meses. Então vamos tentar aí. Vamos lá. Nós estivemos à noite aqui, pessoal. Hoje é a primeira vez que a gente está na parte da tarde. Então vamos tentar, vamos recordar aí, né? Quem não conhece o local vai ter a oportunidade de conhecer. E quem conhece vai ter a oportunidade aí de também conhecer durante o dia, né? Porque durante a noite tudo fica diferente. A gente pede licença aos espíritos e entidades que estão no local. Aqui embaixo, né, Anderson, tem um rio que passa nessa mata. Vocês devem dar até para ouvir no alto. Ali até o pessoal fala que os dejetos eram jogados lá, né? Nesse riachinho. E faz tempo, né? Há muitos anos que está desativado, né? Ah, já. Faz muito tempo. Já não tem mais nada. Não tem porta, não tem janela. Telhado, tudo quebrado. Mais uma vez, licença. A gente está aqui contando o respeito. Aqui, mostrar. Banheirinho aqui. Estou achando estranho. Deixa eu ver aqui. Um cimento. É a curiosidade. Ah, eu estava achando estranho aquilo ali. Pensou que era um corpo, né? Ah, eu acho que parecia um negócio estranho. Não sei o que que era, não. Acho que longe parecia um corpo. Parecia alguém deitar debaixo de uma lona. É, na última vez que a gente esteve aqui, não estava desse jeito, né? Não, estava mais inteiro, mais limpo, né? Passou um furacão aqui. Um cheiro terrível também. Quebraram as telhas, né? É. Pode ser também pela chuva. Tem chovido muito aqui. Isso tem que possibilitar, pessoal. Às vezes a gente não pôr vídeo aí para vocês, viu? É. Infelizmente, muita chuva. Bom, gente. O que eu tenho de relato aqui é que foi uma uma pequena fábrica aí que mexia com, acho que, tripas, né? É. Até isso aqui, né? O resto, ó. Se eu der uma olhada aqui. O resto de... tripa. E aqui trabalhou muito a mulher, né? E disse que teve muitas brigas aqui por conta de relacionamento. Muitas fofocas saíam aqui. Assim, uma das senhoras que trabalhou aqui há muitos anos passou para mim, né? Foi ela que indicou. E como o lugar ele fica, né? Foi um lugar de energia, né? Já é uma coisa que cria energia mexer com esse tipo de... Como é que chama? Tripa, né? Que é isso? É. É uma coisa orgânica, né? Orgânica, né? Você enxerta a carne, né? Na tripa. E até tomou chuva, né? Fica um cheiro bem desagradável. Nossa. Apesar de tantos anos, né? Que está aí. Dá para ver que tem muitos anos que está aí. Mas fica. Então, a gente está aqui para tentar auxiliar. Eu peço a espiritualidade, aos bons espíritos amigos que nos auxiliem. e que nos ajude aí, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui. Tem muitos irmãos que precisam. Muitos irmãos que talvez não teve da outra vez a mesma sorte. E hoje, né? A gente está aqui mais uma vez para estar estendendo a eles a mão e a oração, né? A oração é a base de tudo. Vocês precisam de ajuda? Sim. 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 Precisa. Eu estive aqui da outra vez senti muita dificuldade e eu sinto que muito sofrimento também, né? De alguns irmãos. Tem alguns irmãos hoje aqui sofrendo muito? sim. Sim. Sim, os que estão aí, ela falou. Vocês já ouviram falar no plano de tratamento espiritual? Eu escutei um barulho atrás de mim. Não sei se o Rafa conseguiu escutar. tipo de uma pesada, assim, não é? Alguém andando. Vou até mostrar para o pessoal aqui e mostrar o fundo lá também, né? mas não tem nada não, Anderson. Eu escutei alguém pisando aqui atrás. Vamos ver aqui. Um monte de telha quebrada. aqui é um mato. Vamos ver aqui como é que está aqui atrás. Aqui só tem uma... A caixa da... É. Um pedaço da caixa, né? É, acho que é só a base, né? Ela ficava em cima ali. Se o Rafa mostrar para vocês, lá na frente tem uma casinha, mas não tem mais nada, né? Só tem só um pedacinho lá, ó. Não tem teto, não tem nada. E é bem pequenininha também. Talvez lá poderia ser alguma... Já está bem... Administração de lugar, né? Sei lá, alguém que... Já está bem detonado ali. Bom, gente. Eu estou aqui para auxiliar. Estou aqui para tentar ajudar, né? Para dar o meu melhor a vocês. Espero que vocês... Possa também se ajudar, né? Tudo é um processo, apesar de que a gente entende, né? O processo de cada espírito. E a gente vai tentar aqui se conectar com a energia de vocês. Podem chegar aqui próximo a gente. Podem se comunicar através dos nossos aparelhos. Eu estou aberto aqui com a minha mediunidade também para auxiliar. Olha que interessante, Rafa. Esse negócio cheio de pregos, né? É verdade. Será que não era de pendurar alguma coisa relacionada com o que eles mexiam? Parece sim. Aqui pendurava alguma coisa. É, pode ser. Não sei o que. Parece que aqui já foi uma porta também, ó, né? É, parece que ela foi fechada, né? Tem uma demarcação aí. Acho que ela é diferente daqui, ó. Bom, eu vejo uma situação que começou aqui e não terminou bem, né? Que foi... Isso aqui tem uma energia muito grande de traição. Houve muita traição aqui com os funcionários, né? Eu até recebi isso como um relato. E o espelho, ele me mostra uma história que começou e que não terminou bem. Essa história começou aqui. Uma relação que começou aqui. Uma mulher que era casada se envolveu com um homem também casado. Deu muita briga, muita confusão. Inclusive, muitas brigas, né? Aconteceram aqui. Isso, alguém de vocês, algum espírito que está aqui pode me passar para mim se isso aconteceu aqui mesmo? Sim. Caso, o cara falou. Tem espíritos que estão aqui há muito tempo já? Ela caiu com um grupo. Isso. Esse caso, né, Anderson? Antigamente, o pessoal costumava falar muito, né? Quando tinha uma relação extraconjugal, falava... Que era um caso. Tem um caso, é. Tem um caso com fulano, né? Fulano é caso de não sei quem. Bem lembrado, Rafa. Você é antigo, viu? Devolvendo de um vídeo. Devolvendo. Olha como ele é vingativo, vocês estão vendo? Na verdade, eu estou tomando conhecimento agora. Eu não sabia desse... Ah, ele é novinho por isso. Gente, olha, vamos lá. Brincadeira para a gente descontrair um pouquinho, viu? Porque é tanta tristeza, é tanta coisa ruim que a gente vê, sente, né? E se depara nesse trabalho que tem hora que é bom a gente descontrair. Pessoal, eu vejo aqui, tá? O espelho me mostra e eu já recebo como mensagem aqui o seu Nelson. O seu Nelson foi uma das pessoas que foi dono daqui. Agora, não sei se foi dono da fábrica ou das terras, né? O seu Nelson é um espírito que está aqui, né? Sim. Ele foi dono daqui, dessas terras? Uhum. Foi sim. E ele está... O primeiro dono, né? É, o primeiro a mulher falou, né? E ele está apegado aqui ao lugar ainda? Está sim. Ele pode falar com a gente pelo menos um oi, um pouquinho, o seu Nelson? Ele falou alguma coisa. Não entendi. É. O seu Nelson, ele veio a falecer num acidente de carro, né? Minha impressão, a mulher falou até o nome de um carro no começo aí, mas eu não consegui distinguir. Ela falou o nome, sim. É, aqui o espelho me mostra, né? Estou sentindo já aquele friozinho que eu sinto. Também tem algum espírito muito próximo aqui. Ele foi morto, né? Ele se desencarnou com um acidente de carro. Os espíritos me falam que foi aos 62 anos, é isso? Sim, é. E esse senhor, ele está aqui, né? Memória afetiva, apego, tá? Foi um senhor também que, olha para vocês verem, como que eu acho que uma energia sempre vai atrair, né? Agora eu estou vendo aqui no espelho, quando o seu Nelson foi dono daqui, dessas terras aqui, estava começando isso daqui. E o senhor Nelson também teve várias mulheres, né? Dá para ver aqui, teve várias encrencas relacionadas à mulher. E olha para vocês ver a energia, né? Como que uma energia puxa as coisas, né? Eu gosto de falar sempre que semelhante atlá é semelhante. E o que aconteceu aqui? Deu muitas brigas, muitos casos, como diz o senhor Rafael ali, né? muitos casos, entendeu? Então, a energia fica, né, no lugar. Então, aqui tem uma energia muito ligada a isso, né? E também vejo aqui que tem entidade feminina como pombogira. Isso? Pombogira aí. Pombogira aí. Vocês podem falar o nome da moça para mim? Da entidade? Você entendeu? Não. Também não. Não entendi, mas eu já vi aqui a moça. Vejo também espíritos ruins, inclusive, eu escutei também aqui falando, a moça falando aqui no Spirit Box também, de ruim. Proud de ser os espíritos ruins, porque eu vejo aqui, né, alguns espíritos que não são, né, nada maleável aí para a gente estar, né? Então, tem que tomar muito cuidado aqui, à noite mesmo, é muito pesado, a gente já teve aqui, né? É verdade. Enfim, então, a energia aqui, ela acaba sendo pesada. É claro que à noite, a coisa pega um pouquinho mais, tá? Provavelmente, tá? Pela energia, pelo jeito, pode ser que, por conta dessa mata, tenha também corpo seco aqui, tá? Então, a gente ainda está na vantagem que não está de noite, né, Rafa? E o Rafa tem um favor aí do corpo seco. Corpo seco eu não gosto não. Por isso que ele viu um corpo seco e nunca mais... Não quero, nunca mais... Brincou aí com os corpos secos, né? Verdade. Então, o que acontece, gente, tá? Eu vejo aqui uma, duas, acho que umas quatro moças que estão aqui também. Uma delas, que é aquele relacionamento que começou aqui, que depois termina... Esse relacionamento teve brigas, trouxe brigas pra cá. Esse moço, ele foi morar com essa moça. Como é o nome dessa moça? Não, não entendi. Você entendeu? Não, não entendi. Você pode repetir pra mim, fazendo um favor, o nome da moça? parece Luana. Não consegui entender. Não sei se eu tô certo. E o que aconteceu? Esse relacionamento, né? Que começou aqui as escondidas, acabou depois não dando certo. Esse rapaz acabou mais tarde tirando a vida dela e ela está aqui precisando também de ajuda. É um espírito que sofre muito, é um espírito que tem andado muito aqui, rondado muito aqui, mas é um espírito que quem tem sensibilidade, quem tem medianidade, acaba... Eu vi um negócio bem ali perto daquele pezinho de mamona ali, perto do pé de manga. Por isso que eu tô olhando ali. Um negócio escuro ali. Quem é o vulto que eu vi ali escuro? Tem de falar vulto. Nossa, uma energia muito forte. É um nome, não entendi nenhum nome. Quem é o espírito que tá aqui perto de mim agora? Sou eu. Você não falou sou eu, Nilson? Entendi alguma coisa assim. Parece que falou sou eu, Nilson. Olha, eu tô todo arrepiado aqui, tô sentindo frio. Agora mesmo tava transpirando de calor, ó. É, tá calor, não tá frio não. Tô sentindo frio aqui, ele tá muito próximo aqui. Quem é esse rapaz que tá aqui do meu lado? Irã? Vamos mais pra lá um pouco, rapaz? Parece que eu entendi a mulher falando de Irã. É, tem um rapaz que tá aqui que os espíritos passam pra mim que ele levou sete facadas. Ele desencarnou com sete facadas. A pessoa estava com muita raiva, muito ódio dele. Olha a bota destruidora. É, é a telha que faz barulho. É a bota. Eu quase não faço barulho. É a telha, não é a bota que faz barulho. Quem é esse nosso irmão que tá aqui que levou sete facadas? Entendi de novo. Com o Irã, parece. Irã levou, né? Isso, sete facadas. É um lugar de muito sofrimento, tá? A gente brinca tudo, dá risada um pouquinho pra tentar, né? Tirar um pouco o peso do lugar, mas eu vou falar pra vocês. É um lugar bem pesado, tá? Esses espíritos, eles estão num sofrimento tão grande. Esse rapaz com sete facadas e essa moça que perdeu a vida é uma coisa tão ruim que a gente acaba sentindo. e esse rapaz ele implora bastante por ajuda. Então, nós estamos aqui pra te ajudar. Você aceita as nossas orações? Eu pergunto pro rapaz, eu peço que vocês deixem ele responder por gentileza. Ele pode se comunicar comigo, o rapaz que levou sete facadas? Bom, eu estou aberto aqui, tá? Estou aqui com o Rafa, a gente está fazendo o trabalho pra vocês por amor, né? É um tipo, uma forma da gente estar desenvolvendo aí a nossa espiritualidade e também, né? Fazer a caridade a vocês. Então, se o rapaz quisesse comunicar comigo, tá? Ele tem toda a liberdade. parece que ele falou, né? Um pouco. essa moça, tem espíritos, tá, pessoal? Que tem muita dificuldade de se comunicar. Outros espíritos acabam se comunicando por eles, tá? Essa moça, essa moça que vive chorando aqui, que começou o seu relacionamento aqui, depois foi viver com esse rapaz, não deu certo, tudo acabou, né? Por conta de uma traição que ela cometeu também com o rapaz. Além de ter traído o marido, traiu o rapaz. Lembrando que eu não estou aqui pra julgar, mas sim contando a história, né? E esse rapaz tirou a vida dela e ela tá aqui. Ela chora muito aqui em torno desse lugar. Você aceita as nossas orações? Falou ela assim, né? A seita no meio. Eu preciso que você trabalhe, tá? Esse, esse... Né? Esse... Nossa, que coisa ruim. Tem algum espírito aqui que tá... Ele ainda sente gosto de sangue. Acho que é desse rapaz aqui na... Que levou a facada. Na garganta, alguma coisa. Minha boca sente gosto de sangue. Esse rapaz que levou a facada sente gosto de sangue na boca? Sente. Ele tá muito próximo aqui de mim. Eu tô sentindo muita coisa dele. Muita vibração. Sim. Essa facada foram... Essas facadas foram por... Por conta de brigas. Muito ótimo, gente. Na situação, tá? Isso tá atrapalhando um pouco a mim. Que eu tô passando um pouco de mal. Porque eu tô sentindo um gosto muito ruim na boca de sangue. E até o Spirit Box não tá muito... Muito nítido aí pra gente tá entendendo. O lugar é muito dificultoso, tá? É uma dificuldade muito grande. Bom, gente. Uma coisa que eu não gosto de fazer nos meus vídeos que são cortada aquela parada, né? E nesse a gente teve que fazer. Os espíritos, né? Os meus espíritos, eles pedem... Os irmãos que me auxiliam pede, né? Pra que eu ore, 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 ore bastante. E... Não tente, né? Me envolver muito na história do rapaz que morreu com sete facadas. Até porque... Quem deu a facada ainda está vivo, né? Então, o que eu falei pra vocês. O nosso trabalho, ele não é, né? É criminal. E sim, pra tentar ajudar o espírito. Então, a gente tá aqui pra ajudar os espíritos, né? Então, eu vou tá fazendo, vou tá obedecendo o que a espiritualidade manda, né? Que é fazer muita oração. Vou fazer o máximo que eu aguentar aqui, o que eu puder de oração junto com o Rafa. O Rafa tem me auxiliado bastante nas orações. E vamos pedir, né? Pra que esses espíritos, o mais importante é que eles saiam daqui, né? Que eles saiam dessa situação. É um lugar muito pesado. Um lugar que a gente não tem nem como sabe? De todos os lugares que eu vou fazer sempre tem o peso, né? Eu sempre falo pra vocês a gente trabalha com o negativo mas aqui eu tô me sentindo assim como se eu fosse todo arranhado. Eu não esbarrei em nada, sabe? Então, assim, eu tô me sentindo muito mal aqui dentro porque a energia é muito pesada. Existem aqui uns demônios, uns espíritos mais pesados. Acredito que tenha corpo seco, tá? Corpo seco é espírito também, só que são espíritos de pessoas que foram muito ruins em vida, né? E aí eles não conseguem aí após o seu desencarno e passar. Então, eles ficam vagando, né? Muita gente fala que a Terra rejeita e eles ficam vagando. Eu acabei de ver uma sombra agora negra passar bem aqui, ó. Aqui. É, e o corpo seco ele é bem agressivo, né? Bem agressivo. Olha aqui, Rafa. Ele passou bem aqui, ó. A sombra, a sombra negra agora aqui. Eu continuo sentindo frio. Eu tô transpirando, mas eu tô com frio. Essa sombra é algum demônio? Algum espírito ruim? Ó. Você ouviu? Bateu aqui na parede. Bateu na parede. Quem foi que bateu aqui na parede? Falou, né? Um nome bateu. Bateu. Nossa, foi alto mesmo. Então, gente, tá escurecendo, né? E os meus espíritos pedem pra que eu... Olha, eu vi outra sombra ali. No mesmo lugar? Não, agora não faz pra lá. Olha aqui, cara. Eu tô falando sério. Olha aqui como é que eu tô. Tá tudo arrepiado. Tô, tô suando e tô com frio, cara. É, eu tô com calor danado. Tô bem calor. Então, vamos fazer o seguinte, gente, né? Eu vou atender os espíritos. Eu vou atender o que eles falam. Eu vivo, né? Isso todos os dias. E eu vou tá fazendo as orações. E vou tá perguntando quantos passou. Não vou ficar perguntando por nome. E a gente vai se retirar daqui que eles querem que eu saia daqui antes que escureça. Tá? Então, a gente tem que atender a espiritualidade. Afinal, né? De contas, é pra ela que a gente faz outro trabalho. Tá? Então, eu me preparo muito antes de vir num local. Eu rezo muito. Todos os dias, às três horas da manhã, se alguém ligar pra mim, vai ver lá, né? Que eu tô acordado, que eu tô lá sempre fazendo as minhas orações, as minhas vibrações, as minhas intenções pros lugares, pra preparar, preparar caminho, pra que a gente possa tá tá indo e tá saindo, né? Tranquilo dos lugares. E eu já recebi aqui várias, né? Várias mensagens pra que eu encerre o trabalho. Faça muita oração e vai embora, tá? Então, eu vou fazer isso. Numa outra oportunidade, a gente vai voltar. Isso existe, né? É espiritualidade, é isso, tá? Nem sempre a gente é tão bem sucedido, nem sempre a gente vai conseguir escutar tão bem, nem sempre a gente vai conseguir ter uma visão tão bem. Então, isso depende muito, né? Do lugar, depende muito do dia, da situação. Hoje a gente já teve um dia bastante difícil, como eu falei, isso é bem transparente pra vocês, a gente não conseguiu gravar, né, Rafa? Não. Hoje é agora a tarde que a gente conseguiu chegar aqui. Um dia longo. Então, assim, eu já venho de lugares muito pesados, tá? E juntou com aqui, então, chega uma hora que a mediunidade da gente fala reza somente, faz o seu trabalho e vai. Então, a gente vai pedir agora a espiritualidade aos irmãos de luz, né? Que estejam nos acompanhando, que estejam entrando por esse local e estejam visitando aí os nossos irmãos que aqui estão precisando, né? Então, agora é aquela hora que eu deixo vocês aí com a prece de Cáritas, né? Pra que vocês também elevem a sua vibração, o seu bom pensamento, né? Vamos pensar em Jesus, no amor de Jesus. Eu sei que são tantas dificuldades na vida como eu enfrento, né? Porque eu tenho um dom que eu não enfrento. Eu sou normal como todos vocês. Mas a gente sempre tá aqui com uma vibração. A gente tá sempre pensando, colocando aí as nossas necessidades, né? E buscando aí o amor de Jesus. Então, pra esses irmãos, pra vocês que estão aí em casa, o amor de Jesus. e eu peço que vocês vibrem com a gente aí nas orações das preces de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Bom, gente, é... Eu me emociono cada vez que eu faço um trabalho, né? Cada vez que eu me coloco à disposição da espiritualidade, a gente sabe a dificuldade que é. Esses nossos irmãos, o que eles passam, é muito triste, né? Pra mim, que tem uma sensibilidade pra mim, que eu amo o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, né? Então, a gente se depara com tanta história triste, com tanto irmão, né? Com tanto sofrimento, depois das orações, na hora das orações, você vai se envolvendo e a gente se depara com tanto sofrimento, meu Deus. Então, por isso que eu falo assim, né? Eu peço bastante força, né? Bastante sabedoria a Deus, né? Pra mim, pro Rafa, a todos vocês, saiba que todos vocês estão nas minhas orações, todas as noites eu coloco vocês, eu sou muito grato por vocês estarem dando essa oportunidade da gente estar aqui. É muito sofrimento que a gente vê desses irmãos, parece que não, mas, nossa, quando eu pego um espelho, quando eu me conecto às vezes com um lugar, eu sinto tanta coisa, né? Agora mesmo eu tava dando risada ali pra tentar descontrair um pouquinho, mas é muito triste. Então, diante das minhas orações, né? Das minhas palavras que são tão simples, mas eu tenho certeza que elas ultrapassaram aí várias camadas e chegaram aí até o plano espiritual, eu pergunto aos nossos irmãos que não conseguiram, que ainda vão ficar por aqui um pouquinho, quantos irmãos conseguiu se desprender aqui hoje? Você entendeu? Entendi, amor. Por último, fala sete. É isso? Vocês podem confirmar pra mim? Foi, né? O cara falou. Eu só vou, eu vou perguntar um pouquinho, só até não ia, falei que não ia ficar perguntando, né? Os nomes, até porque os espíritos pedem pra que eu saia daqui antes de escurecer e a caminhada desse mato aqui até chegar na estrada lá é demorada. Eu gostaria de saber se aquele, o dono daqui, se ele conseguiu, o primeiro dono daqui, né? Se ele conseguiu se desprender, parece que sim, né? Parece que sim, bastante sim, né? Conseguiu sim, sim, parece que sim. Entendi de errado, né? Parece que sim. Então, gente, a gente agradece muito, né? Essa moça, né? Que começou um relacionamento aqui, que deu mal, né? Se deu mal depois com esse relacionamento, né? O relacionamento, quando ele vai ser bom, ele já demonstra. Quando ele vai ser ruim, né? Ele também começa a demonstrar. Então, tem que prestar muita atenção nisso, viu, gente? Eu lido muito... Tem sinais, né? Sinais, justamente, né? Dar sinais. Eu tô aqui, gente, mas eu tô me segurando que eu tô com uma vontade tão grande de chorar por conta do lugar, por conta da tristeza que envolve isso aqui. Então, meu jovem, minha jovem, né? Meu senhor, minha senhora, eu falo isso porque eu recebo muita gente atrás de amor, atrás dessa situação aí, e às vezes aquilo já acabou e a pessoa quer insistir. Relacionamento dá sinais, tá? Então, presta bem atenção quando vocês forem começar. A moça que foi morta aí pelo companheiro, ela... Ela conseguiu se desprender? Conseguiu. Conseguiu, né? Ela foi, sim. Tinha mais o da facada, né? Isso. O rapaz que me deu um pouquinho de trabalho nas horas das orações, que se aproximou muito de mim aqui, até sugou muito a minha energia. Ele conseguiu passar para o plano espiritual que levou sete facadas? Passou. Só se eu entendi errado, mas parece que passou. Vocês podem confirmar para mim se ele passou, sim ou não? Acho que não, Rafa. É, o homem falou não agora, né? Depois eu também escutei, né? Bom, gente, eu sabia que ia ser difícil, tá? Como eu falei para vocês, parece que eu estou todo arranhado. Eu senti que... Parece... Olha, eu passo a mão aqui na minha pele, assim, ela está... Parece que ela está... Sabe quando você machuca alguma coisa? Está bem sensível, sabe? Eu senti que ele sugou muito a minha energia, eu vi muito desespero, mas eu sabia que é um trabalho que é um trabalho de auto-perdão, né? Ele teria que perdoar essa pessoa que tirou a vida dele de uma forma tão cruel. Foi muito cruel. Essas sete facadas foi muito cruel. E, infelizmente, ele não conseguiu, mas a gente vai estar intercedendo, a gente vai estar pedindo para ele. Quando eu digo a gente, porque eu vou me reunir com umas pessoas durante a quinta-feira, e na quinta-feira, eu estou fazendo um trabalho, né? De oração por esses irmãos que não conseguem. E a gente vai continuar aí nessa luta, nesse trabalho, né? Mas a gente vai sair daqui feliz, porque passou sete irmãos, tá? Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. E gratidão, né? Pela ajuda que vocês dão para a gente, estar com a gente. E eu peço, gente, vibre por esse lugar. Eu vou embora daqui hoje muito triste por conta da situação que está aqui, por conta dos espíritos que estão aqui precisando de ajuda. Então, eu peço para vocês vibrarem mesmo, pedirem, né? Quando vem no pensamento de vocês, manda energia boa para esse lugar, para que os nossos irmãos possam visitar aqui novamente e estar levando o resto dos espíritos, inclusive esse rapaz, né? Esse rapaz que levou sete facadas, esse rapaz, ele precisa transmutar toda essa energia, sair dessa situação, porque ele tem causado algumas coisas maléficas das pessoas. Então, ele está num processo de vingança, né? Para vocês entenderem melhor, eu já comentei uma vez da novela A Viagem, muita gente assistiu. Assistiu, Rafa, A Viagem? Assistiu, da minha época. Está vendo, gente, como ele é velho? O Alexandre, né? Então, teve um momento que ele se vingava, né? Ele estava num processo de vingança e esse espírito também. Então, esse espírito está causando mal e depois que ele desencarnou, ele já conseguiu fazer com que duas pessoas se desencarnassem. Tá? Então, ele está rondando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não só com o que a gente vê, mas principalmente com o que a gente não vê. A gente que lida com o invisível é mais preocupante ainda, né? Porque, às vezes, a gente sente o vento, mas não consegue ver. E a gente tem essa força aí que é Deus, que é Jesus, consegue interceder. Gratidão, muito obrigado. No próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos estar mais amparados aí pela espiritualidade e vamos conseguir ajudar e auxiliar os nossos irmãos. Muito obrigado, gente. Fica com Deus, viu? Falou, galera. Muito obrigado. Deixe super like. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto